Estão também em protesto em Lisboa os trabalhadores do ensino superior público e laboratórios do Estado. Os investigadores pedem o aumento salarial, tal como nos conta a jornalista Beatriz Torrete. Boa tarde. Quase uma centena de pessoas esteve reunida junto à Alameda da Universidade de Lisboa a pedir melhores condições de trabalho. A Associação de Bolseiros de Investigação Científica juntou-se assim à FEMPROF e ao Sindicato da Função Pública, depois de terem estado reunidos no dia 6 de fevereiro de segunda-feira com a Ministra Elvira Fortunato. Comigo tenho Bárbara Carvalha, Presidente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Boa tarde. O que está aqui em causa? Boa tarde. Bem, aqui em causa está uma luta por um ensino superior digno e verdadeiramente público, não é? Ou seja, o facto de estarmos em conjunto a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, a FEMPROF e o Sindicato da Função Pública mostra que os trabalhadores do ensino superior, sejam trabalhadores técnico-administrativos, docentes, bolseiros, investigadores contratados, estão unidos por uma visão do ensino superior que não é esta, não é? Particularmente na questão dos bolseiros, no qual os bolseiros diz respeito, aquilo que reivindicamos é de facto o fim do Estatuto do Bolseiro de Investigação e a substituição das bolsas de investigação por contratos de trabalho, porque os bolseiros não têm direitos nenhuns, ou seja, nós não temos acesso a subsídio de desemprego, não temos acesso a 13º ou 14º mês, a proteção na doença, ao regime geral de segurança social e, portanto, essa é a questão fundamental. E, claro, que depois há outras que têm a ver com o aumento do custo de vida e a atualização que foi feita do valor das bolsas, que é manifestamente muito baixa, tendo em conta o aumento do custo de vida que todos nós sentimos, obviamente. Da reunião de segunda-feira, qual foi o resultado? Bem, o resultado foi uma grande intransigência por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia em Centro Superior e também da FCT, porque a reunião foi conjunta, e relativamente a estas reivindicações, que de resto são reivindicações que são muito consensuais no contexto da comunidade académica, na comunidade científica, é consensual que o trabalho científico é trabalho, independentemente da fase da carreira, e de resto já é norma noutros países, a questão de usar um contrato de trabalho para contratar as pessoas. E, portanto, aquilo que nós exigimos e que vamos continuar a exigir, independentemente da intransigência que nos foi colocada e que esperamos que não continue, é que, de facto, precisamos de direitos e precisamos de direito ao trabalho digno, não é? Muito obrigada. Depois, então, da intransigência da Ministra Elvira Fortunato, esta tarde mantém-se, então, a manifestação às 3 horas no Largo de Camões, em Lisboa. Obrigada. 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 Obrigada.